Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Renault Sandero Authentic 1.0 8 válvulas flex, veículo do ano de 2009 O veículo tá muito bem conservado Bem bonito mesmo Aro 14 com perfil do pneu 185 barra 70 Vou mostrar pra vocês a parte interna Apesar de ser a versão básica do Sandero É o veículo ideal pra você que tá buscando um veículo econômico pro dia a dia Que ofereça uma excelente relação em custo-benefício Com certeza o Sandero vai te atender muito bem Ele possui desembaçador traseiro, ar quente O câmbio é de 5 marchas, 5 velocidades Veículo ideal pra você que tá buscando economia Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça Vou mostrar pra vocês agora o porta-malas Bem espaçoso por ser um hatch E pessoal, esse veículo vocês vão negociar diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direct A loja faz financiamento, aceita veículos na troca Porém a negociação do veículo é feita totalmente através do proprietário pelo nosso sistema direct É isso aí, nossa loja fica aqui na rua Carina Florencia, número 410 Nosso telefone é o 019-3243-6665 E nosso site é o www.vocedecarro.com Que tal acompanhar as novidades, assistindo os vídeos de todos os veículos que entram aqui pra loja? É só se inscrever no nosso canal, o link tá aparecendo na parte de baixo da tela E que tal conhecer o direct, uma nova modalidade de venda Onde você consegue extrair o máximo de retorno na hora de vender seu veículo? É só assistir o vídeo, o link tá aparecendo na parte de cima da tela E é só classificar os, negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja, vem!